Salve, salve! Nerdinhos e todos fãs de jogos! É o seguinte, como todos vocês sabem, estou na onda do Hearthstone e dia 1º agora começa uma nova temporada. Então eu estou, mais uma vez, empenhado. Estou animado, porque essa expansão Rise of Shadows, né, Ascensão das Sombras, está muito gostosinha. Então eu montei esse deck aqui, que é um Hunter de bombinha, um Mech Hunter, um Meccanoide, propriedades magnéticas e muita agressão. E eu vou tentar subir até o 1º rank, o rank lendário, o rank lenda. 0,5% dos jogadores chegam lá, o que significa que o Ogrão terá que jogar melhor do que 200 jogadores de Hearthstone. Para isso, precisamos de uma lista concisa, de uma lista de cartas realmente muito bem bolada. E eu peguei um deck base no HS Replace e dei uma tunada aqui para o meu gostinho. Coloquei um pouco mais de ciclagem, né, coloquei um pouco mais de compra de cartas. E testarei agora, para vocês sentirem um pouquinho do gosto desse deck. E para vocês decidirem se querem acompanhar essa jornada do Ogro, que acontecerá em live, na twitch.tv barra jogue como o Ogro. Se você não assiste ainda as lives, entra lá e deixa o seu follow e ativa a notificação para não perder nenhuma live do Ogro, para poder conversar com o Ogro diretamente, ok? É, jovenzinhos! Vamos testar esse deckzinho que montamos. Pegamos outro caçador do outro lado. Caçadores que, desde sempre, estão aí no topo, né, do ladder da parada. Os melhores decks, os melhores tiers. E já que ele tem uma sinergia muito legal, né, o poder heróico dele causa dano na face, causa um dano bem bacana na face. Então ele acaba sendo bastante agressivo. E enquanto eu vou jogando, eu vou falando um pouco sobre o deck. Eu espero que vocês não se importem, porque eu nunca peguei lenda. E quanto mais você joga com o mesmo deck, mais forte você fica com ele. Faz sentido? Você se acostuma com o deck, você se acostuma com as matchups. Então faz um pouco mais de sentido. Ah, ele usou um rastreamento. Eu não sei se é um deck de feras, ou se é um deck de maravilhosos mecanoides também. Poderia dar dano na face, deixa dano na face. Poderia dominar o campo com o maravilhoso Lobo de Onda. Então o nosso deck, basicamente, ele cria bombinhas. E essas bombinhas são mecanoides. E esses mecanoides eu posso usar para destacar uma propriedade interessante do nosso deck. Que é o magnético. Então ele usou o lançamento de bomba para nos tirarmos dessa posição interessante. Que era de domínio do campo. Eu posso fazer o mesmo com ele. Então eu poderia colocar um ursatron. Mas aí ele tem... Ele pode trazer algumas coisas da bomba. Da mão interessante. Como venenoso. Como... Alguma coisa magnética e tirar o meu ursatron. Que não é de todo ruim. Especialista em fogos é bem legal. Especialista em fogos é bem legal. Só que... Conseguimos o domínio do campo. Ainda deixamos ali um mecanguri. Maravilhoso. Essa é de decante. Ok. Sabemos que isso é um pouco... Problemático. Ele deixa três mecanoides no campo. Conseguimos bombar um pouquinho o meu ursatron. Devia ter colocado esse especialista em fogos do lado de cá. Já que ele imaginava essa possibilidade de troca. Eu tenho mais campo que ele. Com certeza eu vou tentar atirar. Se eu trocasse meu lobinho ali em um... Em um dos... Um barra um dele. Talvez não fosse exatamente o que eu... Traje de guerra. Só que não tem mecanoides na mesa. É um barra. É um barra. Aí... Hum... Eu acho que... Estou pensando... Poderia jogar bem agressivo agora. Com traje de guerra e fácil. Mas aí eu sofro o risco de tomar um... Um belo de um revés. Trocar isso aí eu não quero. Estou pensando... Será que essa aqui é a melhor opção? Acho que é a melhor opção. Eu não tenho como magnetizar isso aqui. Estava enganado. Traje de guerra não era uma opção que eu não tenho. Isso aqui não é mecanoide. Eu não posso magnetizar ele e bater fácil. Então acho que a melhor opção é essa. Coloca os mecanoides na mesa. Cada bombinha dessa dá 2 de dano na face. Ou seja... Ele vai descer até pelo menos 16 aqui. Eu tenho como... Comprar mais carta. Trazendo mais um Ludo Satron. Com 7 vidas aí. Compensando seu valor. Isso é bem interessante. Eu também me livrar das más influenciãs. Mas é foda. Onde eu vou e o que? Hum... Zilex. Zilex é bom. Zilex é mega bom. Eu não preciso ter pressa de usar esses Zilex. Aliás, eu posso fazer o seguinte. Traje de guerra, 5 de dano na face. Troca aqui com Veneno Otron. Talvez fosse interessante. Estou pensando. BOOM! Beleza. Eu tenho o Leroy no meu deck. Que adianta muito pra fechar esse gap aí que eu tenho. 7 vidas. Pode trazer... O Satron. Apenas, né? Não houve aranha bomba. Ok. O Cabo Mestre praticamente me ganhou o jogo. O Gabe mandou o Sub. Tentei me livrar das más influenciãs, mas é foda. Onde eu vou, eu tô. Eu tava sem alerta, Gabe. Você me desculpe, tá? Mas tamo junto aí. Dezessete meses, brother. Dezessete meses não é pra qualquer um, né? Dezessete meses é sinistro. Sinistro. Queria me livrar das más influenciãs, mas onde eu vou eu tô. Beleza. Dezessete meses é sinistro. Aqui eu tenho mais... Aqui eu tenho mais... Três de... De dano. Fica um ponto. Oito. GG, né? GGzinho. Oito. Dez. Doze. Fechou, então. O que será que isso faz? Doze e treze, na verdade. Eu até contei um a menos, porque tinha um mais um, mais um aqui da nossa especialista em fogos. Ah, moleque! Deck agressivo, deixa muita bombinha em campo. Vai fazendo magnético e batendo na face. É como se todos os mecanoides que saem da sua mão tivessem rapidez, velho. É como se tudo tivesse rapidez. Esse deck é bem... Bem interessante. Se o cara não conseguir limpar o campo como um todo, acaba sofrendo uma canseira braba. E eu espero que vocês, do YouTube, não se cansem. É claro que serão... Geralmente, quando você chegar no Lenda, são 30, 40 horas de jogo. Então, eu espero que vocês não se... Não se cansem de ver um deck só. Porque, como eu falei, a ideia é jogar justamente de um só deck. Vou manter esse Venenotron aqui. Que, no mínimo, no mínimo, é 2 de mana para 2, 2. Deixa eu ver. Especialista em fogos é legal. Extra! Aranha-bomba. Que droga! Especialista em fogos é legal, mas quando eu tenho alguma carta para eu usar junto com fogos, né? Por outro lado, se eu jogo esse Venenotron e ele consegue trocar comigo, é bem ruim. Especialista em fogos é legal, mas se eu tirar isso aqui, o que é que ele poderia fazer? Especialista em fogos é ruim, na real, para ele. Acho que não é ruim essa jogada, não. Montagem ômega, ok. Já identificou que meu deck é agressivo, já... Quer descobrir um mecanoide para salvar a vida dele. Ou mecanoide ou não, né? Puta merda. Nossa! Essa compra foi extremamente boa para mim. Extremamente favorável. Excelente bombinha. Beleza, agora temos condição de ficar magnetizando. E fazendo várias zoeiras. Várias delicinhas. Vários sabores de delícia. Cabo Mestre está aí. Aqui eu consigo... Mais dois, mais dois e mata um lakai. Eu consigo buffar isso aqui, caso seja necessário, né? Ok. Isso é bem bad, na verdade. Se eu tivesse a chance de jogar especialista em fogos, seria bem legal. Mas ele perde o lakai. Então não é tão assim também. Vamos lá. Quer um abraço? Brr, 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 brr. Minha mão não está tão poderosa, assim. Olha o barulho aí dos... Nossos maravilhosos... Ônibus. É... Então. Minha mão não está tão forte. Por outro lado, o Dinamitron. É uma carta que nesse matchup... É praticamente desperdiçada para ele, né? É uma carta que não agrega muito. Caramba, garoto. Estou pensando. Incrível que pareça. Uma das melhores jogadas seria essa. Eu acabei de falar para o meu adversário que minha mão está uma merda. Minha mão está uma merda. Acabei de falar para ele que, olha... Minha mão... Minha mão está cheia demais. Por outro lado, se ele usa uma briga aqui e limpa esse campo... No turno 7, eu tenho o Cabo Mestre, que é bem legal. É, que eu tenho... Eu já sei que é um guerreiro de bombinha. Ele não é... Literalmente um guerreiro controle. Está bom também. 7 vidas. 7 vidas é bem legal. 7 vidas é bem legal. Vou comprar uma bombinha... Bomba aranha e eu posso limpar esse campo. Agora. Neste exato momento. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Olha o valor que esse 7 vidas vai tirar, velho. Não! Eu não tinha usado uma bomba aranha? Eu tinha usado uma bomba aranha, velho. Eu tinha usado uma bomba aranha. Só que a bomba aranha estava magnética. Ela não morreu. Não foi isso? Ela estava no magnetismo. Eu magnetizei a bomba aranha. Ah! Então é interessante, tipo... Essa interação... Eu tenho que estar muito a par dessas interações. Todas elas. Todas elas. Então eu magnetizei a bomba. Acabei não podendo trazer ela de volta. Apenas dei um pouquinho de dano a mais. Que com certeza não é... Não é o que eu queria ter feito. Mas também não está ruim, não. Vamos tentar pesar esse campo aqui. Paciência. Paciência. Eu tenho 6 de dano no campo. Ele tem apenas 12 de vida. Posso tentar agressivar com o poder heróico. Vamos ver se ele vai subir mais vida. Se ele bate uma briga. Alguma coisa do tipo. Eu magnetizei a bomba. Bom saber disso. Bom saber. Isso é bem escroto. Só contra quem fica na base. Então, Erenos. Mas é... Mas é bem bom isso. É... Para o jogador mesmo. Tomar conta. É bom saber que não é muito legal magnetizar a aranha bomba. E o Cetron não magnetiza. Ele está sempre na base. Né? Então é bom saber disso. Bem bom. Ok. Vai conseguir algumas trocas aqui. Legais. Eu sei que o guerreiro de bombinha não sobe muito a armadura. Logo, estou muito tranquilo. Para fazer isso aqui. Muito tranquilo. Porque só o cabo mestre já dá... É... Já dá 8 de dano. Eu sei que esse guerreiro não sobe muito a armadura. Vamos que vamos. Ele está encrencadíssimo a partir de agora. É 8 de dano somente nas bombinhas. Eu tenho poder heróico na volta. Bastante dano no campo. O que ele pode fazer ali? Se ele usar a briga, ele morre. Se ele usar a trilha da guerra, ele morre. Sei lá. Vai fácil, briga e morre. É isso. Projeto bélico. Eu poderia salvar a pele dele um pouquinho. Não. Vou tocar bom. Não vai salvar a sua vida. Obrigado pela partida. Você perdeu. GG. Bombiranha, bombiranha. Uuuuh. Então, é... Vocês viram aí que eu joguei uma rodada errada. Ainda estou acostumada com... Ainda estou acostumando com o deck. Mas eu tenho certeza que uma vez que pega a ideia... A gente consegue... Jogar de uma maneira mais inteligente aí. Vamos... Jogar de uma maneira mais inteligente. 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 Obrigado.